Música Você não vai pegar nada? Você não vai pegar nada? Ah, ah. Não, eu vou pegar nada. Eu vou pegar nada. Vamos lá. Você não vai pegar nada? Eu vou pegar nada. Um, vamos lá. Esse aqui. Vamos lá. Você vai pegar esse aqui. Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?